Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 3 de maio, é sexta-feira Aqui no santuário nós realizamos as novenas dedicadas a Nossa Senhora do Rocio Às 6 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite Hoje por ser a primeira sexta-feira do mês, é novena com missa em todos os horários Lembrando também o Sagrado Coração de Jesus Hoje a igreja celebra a festa de São Filipe e São Tiago Rogai por nós que recorremos a vós Vamos fazer juntos então nosso ato de consagração À Nossa Senhora do Rocio, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós, cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus Amém